Olá a todos, sejam bem-vindos ao Natural. Aqui nós priorizamos a informação e todos os dias novidades quentíssimas para você. Não fique de fora, se inscreva no nosso canal e ajude-nos divulgando os nossos vídeos usando as suas redes sociais. E no vídeo de hoje nós vamos falar dos benefícios do capim santo ou capim limão. Me conta aí como que você conhece aí na sua cidade. Ainda também conhecido como capim cheiroso e capim cidreira. É uma planta medicinal e cítrica, limoeiro, geniol, compostos bioativos com ação antioxidantes, que também combate o excesso de radicais livres, ajudando a prevenir situações como câncer, gastrite e até pressão alta. Além disso, o capim santo também contém ótimas quantidades de micreno, um composto bioativo com propriedades analgésicas, ajudando a aliviar dores leves como cólica, dor muscular e dor de cabeça. O capim santo tem um aroma parecido com o limão e pode ser facilmente encontrado na forma fresca ou seca, em feiras e supermercados, sendo bastante usado no preparo de chás, compressas, sucos, bolos e até geleias. Já o óleo essencial da planta é comercializado em lojas de produtos naturais e pode ser usado como um cicatrizante. Por ser rico em flavonoides e compostos fenólicos, o capim santo pode ser usado para ajudar na perda de peso. Pois possui propriedades diuréticas, o capim santo promove a eliminação do excesso de líquido corporal, diminuindo o inchaço da barriga e sendo uma ótima opção para incluir em dietas de perder peso. Ajuda também no tratamento da gastrite. O capim santo pode auxiliar no tratamento da gastrite porque contém ótimas quantidades de flavonoides e taninos, que são compostos com ação antioxidantes e anti-inflamatórias, neutralizando e diminuindo a ação no estômago e ajudando no tratamento de refluxo e também da gastrite. Alivia dores. Por conter miceno e citral, compostos bioativos com propriedades analgésicas, o capim santo ajuda no tratamento de dores, como dor de cabeça, dor muscular, dor de barriga e até reumatismo. Diminui também o colesterol ruim, o LDL. O capim santo é rico em antioxidantes como o limoneiro e também o geraninol, que contém radicais livres, impedindo a oxidação das células de gordura e ajudando a diminuir os níveis do colesterol ruim e triglicerídeos no sangue, prevenindo doenças como derrame, infarto e até arterosclerose. Auxilia também no controle da pressão arterial. Por ter propriedades diuréticas, o capim santo também ajuda a eliminar o excesso de sódio pela urina, auxiliando no controle da pressão alta. Previne também câncer. Combate a insônia e a ansiedade. O capim santo contém compostos com ações sedativas, como o citral, que atua no sistema nervoso central, melhorando o tempo e também a qualidade do sono. Além disso, o capim santo também possui ação calmante e relaxante, podendo ser indicada para o tratamento da ansiedade e também do estresse. Promove também a cicatrização de feridas. Usando seu óleo essencial, tem proteção antimicrobiana e por isso pode ser aplicado na pele para melhorar a cicatrização de feridas. Auxilia também no tratamento da candidíase. A ação fúgica ajuda no combate à candida albica, um tipo de fungo responsável pela candidíase vaginal e oral. Além disso, o capim santo também pode ser usado para auxiliar no tratamento de outros tipos de contaminação por fungo, assim como a micose e até o pé de atleta. Agora você sabe como usar? O capim santo pode ser usado para preparar chás e também sucos, na forma também de compressas. Além disso, o óleo essencial do capim santo também pode ser aplicado na pele para tratar feridas e micoses. O chá de capim santo, anota aí! Você vai precisar de uma colher de folhas secas ou frescas picadas numa xícara com água fervente. Deixe tampada por 5 a 10 minutos. Depois você deve coar e beber. Tome 3 xícaras por dia. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe um joinha e eu encontro vocês aqui embaixo nos comentários.